O crime ocorreu no Jardim Marista, em Trindade, na manhã da última sexta-feira. Bob passeava tranquilamente pela calçada. De repente, o cachorro fica agitado e, desnorteado, começa a se contorcer. Ele foi atingido por um tiro de chumbinho. A tutora do animal escutou os gritos e correu para a rua. A gente chegou lá e abriu o portão. Ele já estava todo sanguentado, minha porta estava cheia de sangue. E aí, entrei em desespero. Aí a gente já foi socorrer ele, já juntei os panos, já fui enrolando ele. As vizinhas já veem, já me ajudou também, porque eu entrei em desespero. Você vê aquele tanto de sangue, entrei em desespero, em colapso. E aí logo a gente já veio, colocou ele no carro. Quando a gente chegou na clínica veterinária, já veio a óbito. Na volta para casa, Giovanna buscou imagens de câmeras de segurança da vizinhança para encontrar o autor do disparo. Ela observou que um vizinho jogou uma sacola de lixo em Bob momentos antes. E acredita que foi ele que cometeu o crime. E na filmagem dá para ver de onde veio o disparo. Ele já falou que já matou cachorro, já matou gato, mas que não era ele que tinha tirado no meu cachorro. Segundo a advogada da mulher, a polícia militar foi acionada, mas não adentrou a casa do suspeito para fazer uma busca, que poderia ter resultado na apreensão de uma espingarda de chumbinho. Nesta segunda-feira, as duas estiveram na central de flagrante de Trindade para fornecer provas do crime para a polícia. Aí eu vim verificar se tinha ou não, aí chegando aqui foi um descomunicado que já tinha o boletim, aí a gente acrescentou as provas, os vídeos de segurança que demonstram os fatos. Para que casos como esse não aconteçam, para que a população entenda que animais são seres sencientes, que têm direito, que sentem, que sentem dor, que sentem sofrimento e que inibem as próximas práticas. Maltratar cães e gatos é crime. A lei brasileira prevê punição com proibição de guarda, multa e reclusão de 2 a 5 anos. E caso os maus tratos resultem na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço. Bob fazia parte da família da Giovanna há 12 anos. Todos em casa estão muito abalados com a morte do companheiro. Minha sobrinha chora todo dia, porque ele dormia dentro de casa com a gente. A gente ia dormir, ele já tinha a caminha dele lá na sala. Minha sobrinha dorme todo dia lá na sala com ele também, ele todo dia está sentindo falta dele. Cadê meu parceirinho? Estava aqui comigo todo dia. E ela fala assim, ó, não tinha agora, estou com medo de dormir na sala, porque o Bob não está aqui para me proteger mais. Como ele já tinha 12 anos, a gente esperava que a morte dele ia ser por velhice, né? Não queria ser dessa forma trágica que foi.